Retomando os nossos trabalhos, passo a palavra ao doutor Olheno, secretário do Conselho Superior, para anunciar os julgamentos que serão feitos em bloco. Inicialmente, são dois procedimentos que serão retirados de julgamento hoje. Um da Relatoria do Conselheiro Walter Sabela, de Habitação e Urbanismo, número 667-2018, da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Tema Transporte, interessados São Paulo Transporte S.A. e outros. Pedido de vista antecipado do Conselheiro Del Campo. Temos também, da Relatoria da Conselheira Ana Margarida, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Suzano, número 3289-2017, tema Improbidade Administrativa, interessados Sindicato dos Funcionários Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquia, Prefeitura Municipal de Suzano e outros. É um recurso contra instauração de inquérito civil, que foi retirado de pauta. Além desses, nós temos... Patrimônio Público da Relatoria do Conselheiro Del Campo, da Promotoria de Justiça de Espírito Santo do Pinhal, número 969-2018, tema Improbidade Administrativa, interessados Departamento Regional de Saúde DRS-14, de São João da Boa Vista e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, julgado pelo improvimento, todos os demais votos que se seguem, são recursos contra instauração de inquérito civil, em que o relator, que já disponibilizou os votos na intranet, e que já foi com o qual concordaram todos os demais integrantes deste Conselho, são recursos contra instauração de inquérito civil, em que há improvimento do recurso. Então, esse primeiro é o 969-2018, do Espírito Santo do Pinhal, da Relatoria do Conselheiro Rochel, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Guarulhos, número 251-2019, tema Improbidade Administrativa, interessados Superintendente do SAAE de Guarulhos e Associação dos Procuradores do SAAE, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Ainda da Relatoria do Conselheiro Rochel, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Hortolândia, número 1293-2018, tema Improbidade Administrativa, interessados Gibello e Gibello Limitada, EPP e outros, não provimento. Da Relatoria do Conselheiro Rochel, Patrimônio Público da Promotoria do Patrimônio Público Social da Capital, número 37-2019, tema Improbidade Administrativa, interessados Márcio França, ex-governador do Estado, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. E da Relatoria da Conselheira Ana Margarida, Infância e Juventude da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, número 5548-2018, tema Abrigo e Acolhimento Institucional, interessados Conselho Tutelar de Mogi das Cruzes e Mário de Siqueira Lopes, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. São esses, senhor presidente. Muito obrigado. Consulto, senhores conselheiros, a respeito da matéria apresentada pelo doutor secretário. Alguma observação? Acolhidos, pois, por unanimidade, os votos proferidos pelos doutos conselheiros em todos os feitos que foram especificados. Dando prosseguimento à pauta, vamos chamar o feito de número 259, de que é relator o doutor Eduardo Del Campo, cuida-se de procedimento relativo à habitação e urbanismo, vem de Juquiá, tem como interessada a Mariana Isabela Estriani Silva. Tenha a palavra o relator. Obrigado. Eu vou ler a emenda, e se houver necessidade, fazemos novos esclarecimentos. Habitação e urbanismo, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de negligência da Prefeitura com relação à manutenção de vala destinada ao escoamento de águas pluviais. Prefeitura que demonstrou ter realizado manutenção requerida. Obras outras necessárias, mas da alçada da própria reclamante. Indeferimento mantido com recomendação. Todos de acordo? Tudo bem, acolhido o voto. Segue-se agora o PT de número 37, de 2018, patrimônio público, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça. Tema de improbidade interessada, Ana Carla. Sim. Então, deixemos para o final. Pois não. Sendo assim, passaríamos... Não tem muito mais um, não tem? Tem o 666. Mas o 666 não sairia junto com o meu? Não, não. Ele vai ler o voto desse, a gente ir aprovando e ele está pedindo o voto. Ah, compreendi, perfeitamente. Então, anunciamos o procedimento de número 666, de 2018, Habitação e Urbanismo, dessa promotoria. Tema de transporte. Interessados, São Paulo Transporte S.A. e Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de São Paulo. Tem a palavra o relator. Habitação e Urbanismo. Recurso contra indeferimento de representação. Notícia de que o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores Rodoviários Urbanos de São Paulo estaria deflagrando greves imotivadas e abusivas em prejuízo de toda a população paulistana. Questão afeta o Ministério Público do Trabalho. Hipótese de conflito de atribuição e não de indeferimento. Não conhecimento do recurso com remersa ao Ministério Público do Trabalho. Todos de acordo? Pois não. Tem razão. A decisão, acho que é prudente. Então, não votamos agora, ele lê o voto, entendemos o voto, na próxima vez, coloque em pauta o voto em bloco. Tem razão. Então, este e o outro procedimento já anunciado ficam remetidos à próxima pauta, perfeitamente. Muito oportuno. Oportuníssima observação. Eram esses, não é, doutor Eduardo? Sim. Passamos a apreciar agora os procedimentos em que figura como relator o conselheiro Rochel. Primeiro deles, 486 de 2018. Habitação e urbanismo. Itatiba. Parcelamento do solo. Município e vários outros interessados. Promoção de arquivamento sem compromisso. Pois não, senhor presidente. É interessante só esclarecer para registro que esse expediente, ele veio como homologação de arquivamento. Só que, na realidade, existe um recurso. A doutora promotora, inclusive, se manifestou em relação ao recurso interposto, concordando com a procedência do recurso. Eu lerei a emenda e fico à disposição. Trata-se de recurso apresentado contra a instauração de inquérito civil para apurar eventual existência de loteamento irregular em imóvel localizado no município de Morungaba, com marca de Itatiba. Notícia inicial de realização de parcelamento do solo, com a venda de lotes, sem as obras e infraestrutura, com omissão da Prefeitura local. Realização de diligências, com informações da Polícia Militar Ambiental, da CETESB, da Prefeitura local e do proprietário da área, no sentido de que não há fracionamento da área. Intenção inicial de implantação de loteamento que não se consolidou. Concordância da doutora promotora de justiça com a procedência do recurso e subsequente arquivamento dos autos. Provimento do recurso. Senhores conselheiros, estão de acordo? Acolhido o voto de relatoria, passamos a apreciar agora o procedimento de número 95 de 2018, Ibiúna, Patrimônio Público, interessados Antônio e Ani Neto e Município de Ibiúna. Trata-se de recurso apresentado contra o indeferimento de representação para apurar eventuais irregularidades após concessão de boxes no mercado municipal de Ibiúna. Questões alusivas ao descumprimento de alguns itens do edital por parte da municipalidade devem ser buscadas perante o Poder Judiciário, pelas vias próprias. Entretanto, há pontos a serem investigados. Primeiro, haveria destinação de verbas públicas para as obras de modernização e reabertura do mercado, as quais não teriam sido direcionadas para essa finalidade. E tem dois, não haveria extintores de incêndio, hidrantes, mangueiras ou demais equipamentos que são pertinentes para a liberação da licença AVCB do Corpo de Bombeiros. E tem três, haveria problemas sanitários, em especial quanto ao, aspas, refluxo de esgoto e consequente mau cheiro, fecha aspas. A Prefeitura nada esclareceu sobre as questões trazidas na representação. Assim, o voto é pelo provimento do recurso para que seja instaurada investigação acerca dos fatos em destaque, ponto. Caso suas atribuições não abarquem um ou mais pontos, pode o doutor promotor de justiça extrair cópias e encaminhar a outro membro do parquê. Consulto, senhores conselheiros, o voto de relatoria pelo provimento do recurso. Todos de acordo? Unanimemente acolhido o voto do doutor relator. Segue-se agora o PT 1183 de 2015, área do patrimônio público, origem e tapecerica da serra. Tema de improbidade, interessados, município e escopos, construtora e incorporadora limitada. É um declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou outra unidade da federação? 1183. Como nós havíamos avançado em sessão anterior, em caso de declínio de atribuição, nós traríamos para o pleno e é mais uma situação desse tipo. Eu lerei a emenda e submeto a apreciação porque eu não estou referendando. Inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no âmbito da Prefeitura Municipal de Tapecerica da Serra. Problemas no contrato número 2899-08, firmado entre a Prefeitura e a empresa, escopos, construtora e incorporadora limitada. Informação de que apenas parte dos valores foi repassada de convênio federal, com verbas oriundas do governo federal. Contrato que é fiscalizado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Manifestação do ilustre promotor de justiça declinando da atribuição ao MP Federal, por entender que a análise do contrato deveria caber integralmente ao referido ao mencionado órgão. Em que pese o entendimento exalado, verifica-se a existência de prejuízo ao erário municipal, visto que houve o recebimento de verbas multigovernamentais, de modo que se mostra necessária a manutenção da investigação também na esfera estadual. Declínio de atribuição não referendado, sendo necessário aprofundamento das investigações pelo Ministério Público Estadual, cabendo ao ilustre promotor de justiça tomar as medidas cabíveis, dando regular andamento ao feito. Estamos com o relator? Sim. Acolhido o voto. Prosseguimos. PT número 230 de 2018. Vem de Ouroeste. É da área do patrimônio público. E tem como interessados Agostinho Antônio de Menezes Pagoto e IPREMO. Instituto de Previdência do município de Ouroeste. Recurso contra indeferimento de representação. Caráter preliminar, é importante salientar que dessas, na verdade, aqui são três cidades que serão mencionadas e há outros procedimentos em curso. Eu vou mencionar aqui a emenda. Se ficar qualquer dúvida por uma redação imprópria minha, por favor, me avisem que eu tento esclarecer. Trata-se de recurso apresentado contra o indeferimento de representação para apurar eventuais irregularidades na contratação de escritórios de advocacia para atender as demandas judiciais nos municípios de Ouroeste, Indiaporã e Guarani do Oeste. Além do Instituto de Previdência de Ouroeste, IPREMO. Constata-se que os temas apresentados já são ou foram objeto de investigação pela promotoria de justiça local. Com relação às irregularidades no município de Ouroeste, já há em trâmite o IC nº 238-18. Quanto ao Instituto de Previdência de Ouroeste, já houve investigação pelo IC nº 316-12, o qual restou arquivado, havendo também a representação nº 276-16, que foi indeferida com a subsequente homologação deste Conselho. Por fim, em relação às irregularidades na Prefeitura e Câmara Municipal de Indiaporã e na Câmara Municipal de Guarani do Oeste, já existe investigação em curso por meio do IC nº 165-18. Ausência de motivos justificáveis para investigação pelo Ministério Público. Não provimento do recurso. Como votam os senhores conselheiros? Só quero acrescentar que na semana passada, nós julgamos um recurso, não sei se o senhor falou, um recurso contra a instauração desse inquérito referido agora nesse recurso, nesse desprovimento. Então, havíamos conversado a respeito, é o mesmo caso, mas, enfim, já está sendo tratado no inquérito. Então, eu adiro ao voto. Muito bem. Prosseguindo, PT 1447 de 2018, patrimônio, promotoria da capital, tema de improbidade, interessados, Dersa e consórcio OP Mariner Transbanker, empresa de navegação Santa Catarina Limitada, promoção de arquivamento sem compromisso. Eu trouxe ao pleno, dada a matéria em discussão e fico inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento ou pedido de vista. Me parece que esse tipo de assunto, quanto mais nós esclarecermos eventuais dúvidas, se mostre importante. Inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no âmbito da empresa de desenvolvimento rodoviário S.A. Dersa. Notícia de problemas no contrato nº 3007-01, com contratação do consórcio OP Mariner, entre parênteses Transbanker, empresa de navegação Santa Catarina Limitada, visando a prestação de serviços de travessia litorânea por balsas. Diligências realizadas, esclarecimentos prestados, inexistência de fraude no procedimento, inclusive com o julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Laudo do CAEX, concluindo que não há indícios acerca da prática de sobrepreço. Folhas. Ausência de demonstração de dano ao erário ou ato de improbidade administrativa, visto que os serviços foram efetivamente prestados, sem indicação de desvio ou fraude. Desnecessidade de medida a ser adotada neste momento, pelo Ministério Público. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação, sem prejuízo da possibilidade de reabertura das investigações na hipótese do surgimento de novos elementos. Visto do feito para o Conselheiro Rossini. Era o último, né, doutor Rochel? Prosseguindo, passaremos a apreciar os votos de relatoria da ilustre conselheira, doutora Joiesi. Primeiro deles no feito número 10.542 de 2018, área do consumidor, promotoria da capital, tema de telecomunicações. Interessado, Luiz Gustavo Paes. Boa tarde a todos, eu lerei a emenda. Qualquer dúvida, fico à disposição para esclarecimentos. Boa tarde. Consumidor. Representação em face da empresa de telefonia Claro, apontando suposta cobrança indevida em face dos serviços contratados pelo representante. Intimação do representante para complementar a representação. Remessa de e-mails reiterando o já legado na representação, sem juntada de mínima comprovação documental do alegado. Indeferimento da representação sobre o fundamento de que a questão se reveste das características de direito individual. Possibilidade do representante se valer os demais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E de acionar o Juizado Especial Cível. Recurso contra indeferimento de representação com reiteração dos argumentos já apresentados. Decisão de manutenção do indeferimento, recurso não provido. Estamos de acordo. Colhido o voto da doutora relatora. Prosseguindo. PT número 5 de 2019, Itatiba, Urbanismo. Interessados, Associação dos Proprietários do Parque da Fazenda 2 e Associação dos Proprietários do Parque da Fazenda 1. Com a palavra a relatora. Habitação e Urbanismo. Loteamento encravado. Impossibilidade de acesso à via pública sem que seja utilizada a via situada no loteamento principal. Direito de ir e vir os moradores e associados do Parque da Fazenda 2, cerceado pela Associação dos Moradores do Parque da Fazenda 1. Indeferimento da representação. Questão que não se apresenta como deviolação a interesses difusos, coletivos ou individuais indisponíveis. Tema atinente ao direito de vizinhança a ser perseguido pelos interessados nas veias próprias. Recurso contra indeferimento de representação. Alegações no sentido que o direito de ir e vir de toda a coletividade estaria sendo cerceado. Apontamento de figuras penais. Decisão de manutenção do indeferimento com informação de que já houve a propositura de ação pela recorrente. Recurso improvido. Com a relatora? Sim. Muito bem. Em prosseguimento, PT nº 7, 2019, patrimônio, tema de improbidade, interessados, Valdomiro Júnior e DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Com a palavra a relatora. Muito obrigado. Patrimônio público, improbidade administrativa, violação a princípios. Representação apontando suposta violação a dispositivo de lei pelo DER. Aplicação de multas a motocicletas com base em artigo de lei, artigo 192 do CTB, que guardaria semelhança com outro dispositivo vetado anteriormente, artigo 56 do CTB vetado. Indeferimento de representação de plano. Inexistência de qualquer ilegalidade na imposição de multas com base no que dispõe o artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Direito individual a ser perseguido pelas vias próprias. Recurso contra o indeferimento de representação. Reiteração dos argumentos anteriores e juntar documentos buscando afastar a alegação de tratagem de direito individual. Recurso não provido. Aqui, rapidamente, é a insurgência do representante contra a multa aplicada aos motociclistas que passam entre os carros. Ele disse que o artigo que sustentaria isso no CTB guarda semelhança de redação com o que foi vetado. Bom, mas o 192 está aí, não foi vetado. E ele menciona que o veículo tem que guardar uma distância segura. Não fala que não pode transitar entre. Ele disse que o veículo tem que guardar distância segura na lateral e frontal dos outros veículos. Então, entendi que realmente ele, se ele questiona a aplicação de multa em relação à sua motocicleta, ele que entra com recurso. No caso aqui, eu entendi que não tem realmente repercussão transindividual. Todos de acordo? Acolhido o voto, finalmente, da Relatoria da Conselheira Joiesi, o PT 97 de 2018, área de fundações, origem américo-brasiliense. Interessada Rosimeire do Carmo Fernandes Gouveia, recurso contra o arquivamento. É, aqui é recurso contra o arquivamento de notícia de fato. Fundação. Representação informando suposta irregularidade na composição e deliberações da diretoria da Casa Criança, doutor Carlos Luiz Malferrari. Decisões tomadas unicamente pelo diretor, sem anuência e efetiva participação dos demais integrantes da diretoria. Alegada perseguição a funcionários que figuravam no polo ativo de ações trabalhistas. Diligências preliminares. Arquivamento da notícia de fato em face da inexistência de elementos a dar sustentação às aligações e afirmações trazidas pelas noticiantes. Recurso contra o arquivamento da notícia de fato. Reiteração de argumentos já apresentados em deferimento mantido. Recurso parcialmente provido. Eu gostaria de ler, se os senhores permitirem, e será bem rápido. Trata-se de recurso contra o arquivamento de notícia de fato interposto por Rosimeire do Carmo Fernandes Gouveia e outras, onde os recorrentes pretendem que sejam devidamente apuradas as denúncias por elas apresentadas, em face da diretoria da Casa da Criança, doutor Carlos Luiz Malferrari, na cidade de Rincão. Eu cheguei a conversar com o colega e ele concordou com o meu posicionamento, ok? Em apertada a síntese, quando da apresentação de notícia do fato, as noticiantes alegaram que haviam sido vítimas de perseguição por parte do senhor Carlos Alberto Nunes, presidente da mencionada fundação, nem como que existiriam irregularidades na eleição, composição e atuação da diretoria atual como um todo. Apontaram que estavam sendo perseguidas por figurarem no polo ativo de ações trabalhistas em face da Casa da Criança e que tal perseguição se materializou com o atraso deliberado no pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário das mesmas. Quanto às irregularidades na diretoria, destacaram principalmente que as deliberações seriam tomadas de forma concentrada pelo presidente e que os demais integrantes apenas concordavam e assinavam as decisões já tomadas. Foram solicitadas informações preliminares, sendo que após análise das mesmas, entendeu o digníssimo promotor de justiça pelo arquivamento da notícia do fato. Inconformadas, os noticiantes recorreram, reiterando basicamente os argumentos até então expostos em face do que já haviam informado anteriormente. O arquivamento foi mantido e os autos vieram a esse colegiado para julgamento. O voto é pelo provimento parcial. De fato, compulsando os autos, vê-se que a questão atinente à eventual perseguição aos recorrentes, que se traduziria no atraso do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, não se confirmou. O pagamento foi feito no mesmo dia em que aquele levado é feito em face dos demais funcionários, no mês de dezembro, sendo que a segunda parcela também foi integralmente paga. O parcelamento foi justificado e o fato de terem sido feitos os pagamentos em horários diferentes do mesmo dia não autoriza dizer que se tratou de perseguição ou retaliação por parte da diretoria. Porém, entende-se que as questões atinentes à atual composição da diretoria e seu funcionamento, ou seja, se há reuniões, como são tomadas as decisões, qual a atuação de todos os componentes da diretoria e ainda qualquer outro aspecto relevante que possa ser identificado, merecem maior atenção. Assim, o voto é pelo retorno dos autos de origem para que o digníssimo promotor de justiça busque maiores elementos sobre os pontos acima apontados, seja continuando os autos como notícia de fato, seja como sua evolução para a inquérito civil. Em conclusão, o voto é pelo provimento parcial do recurso, mantendo seu arquivamento em relação à questão do pagamento do décimo terceiro salário e dando continuidade às providências em face dos pontos atinentes à diretoria da Casa da Criança, do doutor Carlos Luiz Mafferraia. Como votam os senhores conselheiros? Estou de acordo? Sim. Muito obrigado, doutora Joiesi. Passamos a apreciar votos proferidos pela conselheira doutora Ana Margarida. Há apenas um feito na pauta da lavra da ilustre conselheira. É o de número 404 de 2018, vem de Tanabi, é da área do patrimônio público, figuram como interessados Laerte, Ettore, Oetori, Maza, Júnior, Marcos, Paulo, Felício, Maza e Fabrício, Donizete, Geraldo. Tenha a palavra. Aqui me parece que há um só recorrente. De todo modo, trata-se de recurso interposto por Laerte, Ettore, Maza, contra o indeferimento da representação, sustentando ter havido abuso de poder pelo presidente da Câmara de Vereadores de Tanabi, Marcos Paulo Maza, que instalou o seu gabinete na sua sala no período em que estava em licença médica, afastado de suas funções, mexendo e dispensando no lixo documentos pessoais e retirando armários e arquivos, tendo depois sido obrigado a trabalhar em local sem condições de exercício de sua atividade profissional. O recorrente alega ter respondido a processos de administração disciplinares que não obedeceram o procedimento legal. O recurso é tempestivo. O recorrente foi notificado em 11 de dezembro de 2018, protocolou o recurso em 19 de dezembro de 2018. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça de Tanabi, o remanejamento da sala está dentro da discricionalidade da administração pública, com observança dos princípios de conveniência e oportunidade. De qualquer forma, não configurada a lesão, ameaça, direito de fuso coletivo ou individual, homogêneo e inexistindo legitimidade para atuação do Ministério Público. Nesses termos, nego, provimento ou recurso. Consulto os senhores conselheiros, como votam? Acolhido o voto, unanimemente. Acho que agora eu tenho que relatar os meus. Peço a gentileza, doutora Ana Margarida, que assuma a presidência. Para que eu possa apresentar rapidíssimamente os meus votos. O primeiro protocolado é o 558-2018-4, da Promotoria de Justiça do Consumidor, interessado José Luiz Faustino, objeto da revisão recurso contra indeferimento da representação. O recorrente buscou a atuação do Ministério Público, noticiando o desaparecimento de recursos depositados em conta bancária, de que era correntista em agência do Banco do Brasil. Após obter as informações de Folhas 16 e 17, tratando-se de fatos ocorridos em 1990, por ocasião do denominado Plano Collor, o doutor promotor de justiça indeferiu a representação. Cientificado em 13 de novembro de 2018, o interessado compareceu à Promotoria de Justiça em 30 de novembro, tendo sido juntada aos autos a peça recursal de Folha 120-128. O recurso é intempestivo e, por isso, não deve ser conhecido. No mérito, como consignou o doutor promotor de justiça, trata-se de questão de natureza individual, inexistindo dispersão de lesados e, por consequência, hipótese de não intervenção do parquê. O voto é pelo não conhecimento, se conhecido for pelo desprovimento. Os conselheiros acompanham o relator pelo não conhecimento. Então, não conhecido o recurso, o próximo protocolado é o 949-2018-8, também da Promotoria de Justiça do Consumidor, interessados Rafael Claro Gomes, Uni Castelo, Universidade Camilo Castelo Branco. Recurso contra indeferimento de representação. Antecipo ao ilustre secretário que atuou neste procedimento, a douta promotora, doutora Eliana Malta Moreira Escuculha. Muito bem. Rafael Claro Gomes postulou a atuação do Ministério Público em face do que narrou na representação de Folhas 3-4. Atendido na Universidade Camilo Castelo Branco, por equipe de professores e alunos, não obteve o tratamento odontológico que esperava, além de ter sido submetido a grande sofrimento físico. A doutora promotora de justiça indeferiu o requerimento, sobrevindo o recurso do interessado, no qual ressalta que, sendo o Ministério Público de São Paulo um órgão estadual, não deveria negar assistência a um cidadão que lhe pede auxílio, ainda mais na situação de vulnerabilidade em que se encontra o representante. Folhas 18. A representante do Ministério Público, pronunciando-se às Folhas 21, manteve o indeferimento. Não se mostra exigível que as pessoas saibam quais as áreas de atuação do Ministério Público, não obstante o postulado ficcional de que a lei, uma vez publicada, presume-se do conhecimento de todos. Nada mais irreal, notadamente num país em que a fúria legiferante ostenta matizes endêmicos. O Ministério Público não negou assistência ao infortunado concidadão. A doutora promotora de justiça bem o explicitou. O direito tem caráter individual. A avaliação do insucesso acha-se sob inevitável peso de subjetivismo. Em outras palavras, o parquê não possui ex-vilégios legitimação para atuar. Por lamentável que seja, o direito do peticionário não se inclui dentre os direitos suscetíveis de defesa pelos promotores de justiça. Malgrado seja assim, a doutora promotora de justiça ressalvou a existência de outros caminhos para a satisfação do direito reclamado pelo peticionário. O voto é pelo desprovimento do recurso. Os conselheiros acompanham o relator. Estão negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é o 974-2017-8, também da Promotoria de Justiça do Consumidor. Interessados, Marcelo Ferraz da Costa e Ministério Público Federal, recurso contra indeferimento de representação. Nos termos do relatório de indeferimento de Folhas 26, narra a representação uma necessidade de norma ou lei que promova uma padronização dos componentes dos sistemas operacionais Android com o intuito de melhorar as funções primordiais e aplicações extras das demais ferramentas para que não haja comprometimento das funcionalidades do sistema. A representação foi indeferida. O prazo recursal transcorreu em Alves. Todavia, a doutora promotora de justiça recebeu a manifestação de Folhas 48 e 49 como recurso, malgrado seja ela de 29 de novembro de 2018, cerca de nove meses subsequentes ao arquivamento que se dera em fevereiro do mesmo ano. Não obstante o despacho de recebimento, sou pelo não conhecimento do que se entendeu valer como pretensão recursal. No mérito, é bastante lembrar que não se inserem no campo de atribuições do Ministério Público atuações voltadas a compelir outras funções estatais à expedição de normas legais ou regulamentares. Não merece apologia a linguagem empregada na assertiva que se lê as Folhas 37 em que o peticionário critica o que qualificou como aspas atuação destemperada às pressas e sem fundamento razoável quanto o SIC procedimento tramitado nesta SIC promotoria SIC incorpora-se aqui por sua adequação a manifestação lançada pela doutora promotora de justiça às Folhas 52 e 56. O voto é pelo não conhecimento do recurso por sua extemporaneidade se conhecido pelo desprovimento dada a manifesta inexistência de amparo legal para a medida preteada. Os conselheiros acompanham o relatório em relação ao não conhecimento tão não conhecido o recurso o próximo protocolado é o 837 barra 2018 traço 7 é da promotoria de justiça de Vinhedo interessados Vinícius Silva de Macedo recurso contra indeferimento de representação trata-se de procedimento remetido ao Conselho Superior em atendimento ao disposto na súmula 12 o peticionário não formula propriamente um recurso seu propósito está bem esclarecido no verso de Folhas 3 aspas fui abrir um protocolo de reclamação na prefeitura para solicitar que realizassem a manutenção de um ponto de ônibus que se encontra sem assentos SIC me informaram que para isso era preciso abrir um processo administrativo ainda me informaram que para abrir um processo administrativo era necessário SIC uma cópia do RGCPF e o pagamento de uma taxa de R$ 17 gostaria de saber se a cobrança de taxa para abertura de processo administrativo para solicitar a manutenção de pontos de ônibus irregulares na cidade está em conformidade com os requisitos legais leis normas decretos etc fecho aspas sobrevindo o despacho de Folhas 14 e 15 lançado pelo doutor promotor de justiça o requerente reingressou nos autos com o pedido de Folhas 20 que foi deferido Folhas 23 aportando ao procedimento cópias da legislação enviadas pelo município Folhas 28 35 para o meu senso crítico não parece correto que o munícipe contribuindo para o bom funcionamento da administração pública ao levar ao conhecimento da autoridade municipal que um ponto de ônibus não possui assentos para os usuários deva pagar para auxiliar o administrador relapso omisso ou desinformado sobre o estado de conservação dos equipamentos públicos na urbe sob sua responsabilidade por isso mesmo embora este voto seja pela homologação do arquivamento visto que a lei de ação civil pública não legitima o MP a atuar em matéria tributária fica determinada extração de cópia de inteiro teor deste procedimento para a subsequente remessa à Procuradoria Geral de Justiça a fim de que seja examinada em âmbito adequada adequado a constitucionalidade da legislação municipal acostada acostado neste nestes autos é como voto os conselheiros acompanham o relator então é pela homologação do arquivamento esse que eu estava no final é um recurso contra um determinante de representação seria o descobrimento com recomendação seria isso não é recomendação eu estou determinando a extração de estou determinando extração de cópia porque aqui tem um problema de constitucionalidade para exercitar o direito de petição o município instituiu a cobrança de um emolumento e o direito de petição não pode se sujeitar a isso porque se está criando uma condicionante para exercício de direito individual constitucional que não tem o menor cabimento não tem o menor amparo o controle seria o ato do armamento mas é um descobrimento de recurso deixa eu ver como foi posto na pauta aqui foi posto independente ah bom tudo bem é a questão é a questão é que o peticionário faz uma consulta então eu não tenho que prover o desprever desse prover porque o conselho não é algo consultivo ele diz que gostaria de saber ele não está recorrendo literalmente foi remetido ao conselho nos termos da súmula 12 eu disse aqui do início o peticionário não formula propriamente um recurso seu propósito está bem esclarecido no verso de folhas 3 aí ele diz que gostaria de saber e mais como nós não temos legitimação para atuar em matéria tributária por vedação expressa da lei de ação civil pública e dadas as demais circunstâncias eu não me expressei em termos de prover ou desprover não é mesmo né eu simplesmente vi que o que é relevante aqui é a questão da inconstitucionalidade a meu juízo dessas tarifas preços públicos ou emolumento seja lá o nome que se dê a isso até porque a natureza jurídica disso é um mistério não é a municipalidade está criando entraves para que o cidadão lá exerça seu direito agora a questão é com relação então é onde eu quero onde eu quero chegar o MP não faz consulta não responde a consulta a promotora arquivou a promotoria arquivou eu não acho que é caso posso estar absolutamente equivocado na verdade se é de inconstitucionalidade não tem nem que ser mandado cópia os autos os próprios autos tem que ser encaminhados para a procuradoria para poder tomada de decisão eu aludi a cópia porque em geral do ponto de vista procedimental os originais tem que voltar para a promotoria por isso que eu falei na extração de cópia mas ela homologou ela pediu o arquivamento foi promovido o arquivamento então nós temos que homologar tá bom então nós temos que o curso o curso procedimental que foi o curso e veio para a falta como recurso aqui olha desculpa Oliano só para né aqui ó o fecho do meu voto é o seguinte por isso mesmo embora este voto seja pela homologação do arquivamento né visto que a lei de ação civil pública não legitima o MP a atuar em matéria executária fica determinada a extração acho que tá redondo né é que como a promotora ela recebeu como recurso e promoveu o arquivamento então eu acho que tá bom tudo bem tranquilo então negado o provimento ou recurso com a determinação do relator de acordo tudo bem o próximo protocolado é o 6067 de 2018 traço 2 promotoria de justiça de Sorocaba área da improbidade administrativa interessado Gustavo Marinho Alves e prefeitura municipal de Araçoiaba da Serra recurso contra indeferimento de representação o recorrente buscou a atuação do Ministério Público para obter cópias de procedimento licitatório que teve curso no município de Araçoiaba da Serra visto não haver alcançado êxito ao apresentar a postulação diretamente à prefeitura a leitura do requerimento de folhas 2 barra 5 mostra que não houve indicação de fato concreto e específico relacionado com o procedimento cujas cópias pretende obter diz ali agir como cidadão em busca de informações pretendendo ter conhecimento das disposições contratuais que norteiam matéria de interesse público embora o despacho de folhas 8 não tenha sido de todo feliz ao censurar o que chamou de curiosidade do munícipe não se pode afirmar incorreto o despacho exarado pelo doutor promotor de justiça oficiante na instância de origem com efeito não obstante os imperativos de publicidade com relação às coisas da gestão pública o ministério público age em face de notícia ou indício de fato específico e concreto não o fazendo por conta de uma fiscalização geral e a priorística da atividade administrativa pois para tanto o ordenamento instituiu órgãos específicos como os tribunais de contas muito menos deve agir o MP para substituir-se a membro da comunidade que não revelou o episódio legitimador da atuação do parquê o cidadão tem direito a informação não se controverte sobre isso mas a lei o arma com instrumentos adequados como foi registrado pelo doutor promotor de justiça oficiante na instância de origem ademais em conformidade com o ordenamento vigente o município há de ter o seu portal de transparência no qual se processa a publicidade da atividade administrativa a propósito com adequação referiu-se o agente do parquê a súmulas 32 e 52 deste conselho superior que dão amparo a decisão tomada na instância originária nos termos da súmula 52 para que o MP seja compelido a agir impõe-se que os fatos tratados tenham projeção apta a causar dano ou ameaça de dano a interesse social e nesse sentido o recorrente quedou-se em silêncio assim entendo configurar-se hipótese merecedora de apoio à posição do doutor promotor de justiça meu voto é pelo desprovimento do recurso interposto os conselheiros acompanham o relator então negado o provimento ao recurso e eu passo a palavra retorno à presidência da reunião para o doutor Sabela para a continuidade dos trabalhos eu penso que ainda ainda temos nos meus cálculos nós temos o de número 974 é isso e também o de número bom este é o 6067 que acabamos de apresentar o voto né falta todavia o de número o de número 667 eu pedi não para o de vista para o conselheiro da autóquia tá bom não agora eu faço falta do doutor que é se o segredo de justiça tem que dar a porta e esse 837 aqui 837 de acordo perfeito tá bom agora eu vou agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto